Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de economia. Sério, economia! Sem enrolação! Bom, mais uma vez, eu estou aqui na Levante, o mercado está meio turbulento, todo mundo com medo, um cagaço. Eu até já estou botando meu dinheiro na renda fixa. Nunca gostei de fundo imobiliário, nunca gostei de ação, nunca gostei de nada disso. Eu quero o Tesouro Direto, que está quase pagando já 12% ao ano. Quem não tem renda fixa é louco, né? Quem não tem renda fixa é louco. Tem gente que investe em criptomoeda, negócio não tem lastre, bitcoin. Nunca gostei desse negócio. Justo. Eu gosto, mas falando sério agora, eu vim aqui na Levante, estava conversando com o Rafa já, foco em 2022, ações, longo prazo. Vocês sabem que eu gosto disso, eu fico brincando, mas eu acho que esses momentos são oportunidades no longuíssimo prazo. Então, a gente vai falar aqui sobre três ações. Aliás, seja bem-vindo, né? Na verdade, eu estou aqui, mas seja bem-vindo ao meu canal. Tiraram a mesa aqui, agora não vão deixar mais mesa quando eu venho para cá. Quebrou, né? Quebrou a mesa, mas tudo bem. Então, assim, a gente vai falar sobre três ações para 2022. Não necessariamente 2022, acho que tem um horizonte muito bom. Mas, além dessas três ações que são de segmentos diferentes, tem uma ação que vai acontecer, um evento agora esse mês, que eu também queria falar. Então, vamos falar sobre três ações. Deixa a relatória aqui embaixo, dá para dar um relatório para a galera. Um relatório e depois eu vou falar mais um. Mas antes de eu começar a falar aqui, eu vou pedir para que vocês me deixem nos comentários o nome das ações que vocês estão achando interessante para 2022 e a ação mais citada nos comentários, a gente se compromete a gravar um vídeo, fechou? Justo. É só pedir qualquer ação aqui, a gente fala nos comentários. Então, me deixa aqui nos comentários o nome de uma ação e domingo que vem eu vou sortear no meu Instagram. Esse que é o melhor livro de todos, tá? Melhor livro de todos, o mais importante para o investidor. Mais um caderno do meu canal, mais essa garrafinha aqui que é nova, a garrafinha para o verão. Que está bem bonito. Eu ganhei uma dessa? Só tenho uma, só tenho uma. Depois eu vou deixar uma aqui. Então, deixa nos comentários aí qual ação que você quer. Então, assim, Rafa, vamos falar sobre três ações para 2022 e uma quarta que eu preciso te perguntar. Quais seriam as três ações de segmentos diferentes para quem está pensando num horizonte mais longo aí? O que você acha? Bom, vamos lá. Vamos começar com o dia varejo. Tá. Essa eu não gosto. Você não gosta. Fala. Raizen. Raizen. E Vale. Tá. Beleza. Vamos colocar numa ordem assim, Vale via varejo e Raizen, que eu acho que dá para organizar melhor. Vale, commodity. Sim. Mas a China não está com problema? O que você fala para a galera? Bom, vamos começar. Eu acho que a China, ela opera muito bem o mundo, né? Tá? Assim, a... Porra, essa é essa. Tá. A China acho que é o melhor trader do mundo, né? E o grande ponto é, o que o investidor tem que se perguntar é, a China vai deixar de crescer, o governo chinês não vai entregar um resultado de crescimento da forma com que ele sabe, de jeito nenhum. Assim, os caras não vão deixar de crescer. Só um ponto, tá? Antes dessa queda enorme aí da Evergrande, que eu gravei vídeo, vou deixar aqui no card e tal. Antes dessa queda, a China estava com um problema de preço de minério alto demais, uma porrada de coisa alta, está tudo caindo. Derreteu, né? Ela opera muito bem de novo, né? Então, assim, o ponto é, a China cresceu em 2022, cresceu em 2022, não, cresceu em 2020, né? Foi o ano que todo mundo foi para o saco, ela cresceu, vai crescer aí 8%, né? Não é 8,8, é 8,8, 8,2, mas está crescendo forte e aí ela estava com esse problema do minério de ferro, né? Minério de ferro é a base, 98% do minério de ferro é utilizado para a produção de aço. Aço é indústria e construção civil. E o cara está crescendo com aquele modal dele que é infra, né? Então, assim, é aço basicamente. O negócio disparou, ele começou a tentar controlar, fazer algumas políticas, de alguma forma não deu certo, foi um pouco mais agressivo. A gente viu o minério aí caindo dos 200 dólares para baixo dos 100, né? De repente, frio, deu uma... Deu nada, né? Então, assim, o que o investidor tem que se perguntar é, a China vai deixar de crescer ou vai deixar de crescer via infra ou construção civil? Não. Não, impossível. Provavelmente ela está operando o mundo e logo a gente vai ver de novo. E o duro é que as pessoas caem no mesmo tipo de operação, né? O golpe está aí, cai quem quer. Quem quer. E provavelmente a gente vai ver uma volta. E mesmo, vai, com nível de minério de ferro, vai, não precisa ser a 200. Ninguém precificou a Vale a 200, 120, 130. A Vale é extremamente descontada, gera caixa, né? A gente está vendo esse ano aí pagando um baita de um dividendo. E aí, assim, eu recebo muita pergunta, poxa, mas a Vale já está pagando dividendo. Vale a pena? Vai pagar dividendo de novo? Foi dessa vez? Acabou? Como é que é? Então, provavelmente, normalizando o preço do minério, a 120, 130, a Vale é uma baita de uma geradora de caixa. Então, assim, tem sempre espaço para distribuir, mesmo porque ela não consegue crescer, né? Do lado de novas áreas de operação. Ela não tem que fazer com dinheiro. Ela pega o dinheiro e distribui. É, exatamente. Então, ela não é a empresa que vai pagar sempre o dividendo para os próximos 10 anos. Diferente vai de uma empresa, uma elétrica, uma transmissão, que ela vai conseguir ter recorrente. Mas quando ela vem, ela vem dessa forma agressiva, né? E paga aí 12, 13% de yield em um semestre. Então, se ela considerar gerando caixa, ela vai entregar mais. Tá. Então, quem quiser mais informações, aí baixa o relatório, que a gente vai falar rápido para pegar essas três e uma quarta que eu tenho em mente aqui. Então, primeira Vale, mesmo com esse cenário, pensando aí num horizonte até de 5 anos, né? Sim. Ela vai ali subindo e descendo. Segunda, via varejo. Tá. Caiu muito. Eu tenho, eu posso até falar, meu preço médio está ali na faixa dos 4 reais. Não queria comprar antes, porque eu vendi um pouco ali a 16, 17. Agora, sinceramente, está coçando ali a mão. Está de graça, né? Então, o que você pode falar da via varejo? Bom, agora que a gente estava falando aqui, né? Logo um pouquinho antes, estava abaixo dos 8 reais. Caramba. O valor de mercado dela, 12 bi. O EBITDA, que é uma métrica de geração de caixa, foi 3 mil ano passado. Mesmo que ela gere um pouquinho menos. Você negociar a 5, 6 vezes EBITDA. É preço, é um valuation de quem compra commodities. Não quem compra um e-commerce, uma empresa de tech, que fez um turnaround e está entregando. Então, se você comprar um Magalu, negociado 80, 100 vezes, ela é 5, 6. Não faz o menor sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Não faz sentido assim. Então, assim... Abrindo loja, aumentando e-commerce... Investindo em logística. Banco digital, logística. Não faz sentido. Está irracional o mercado. Não tem uma explicação lógica. E a hype também, né? Porque da mesma forma que, às vezes, algumas ações vão subindo, tipo, cash trade. O cara vai subindo, subindo, subindo. Algumas ações, de repente, o mercado abandona, ela cai, aí pega stop de mais gente, aí vai caindo mais, aí o fundo vai saindo. E param de olhar e... E aí, cara, é um negócio... E aí, do dia para a noite, um investidor grande fala, olha, minha maior posição é via varejo, sai lá, um grande fundo, aí todo mundo começa a olhar, o negócio anda. O mercado tem esses movimentos aí que, muitas vezes, não são lógicas e abrem espaço. Pensando no longo prazo, seria via varejo, porque ela fez o turnaround, vendeu bem. Talvez ela venda bem agora na Black Friday e aí o pessoal ative de novo. Final de ano, né? Mesmo porque ela tem o físico. O físico dela é forte, o crediário dela é muito forte, então ela consegue operar em todas as classes ali. Gosto muito da gente. A gente, inclusive, no último vídeo falou sobre varejo, né? Renner via varejo, Magalu e tem outras empresas que estão apanhando muito. Cara, como se ela fosse acabar, né? E não faz o menor sentido, né? Ah, o varejo físico está voltando. Sim, as pessoas, mas elas não vão deixar de comprar via e-commerce e quando você olha para a via... Acho que agora ela vai ficar com os dois. É. Vai ficar com o físico, porque muita gente quebrou localmente em pequenas cidades, na cidade que eu moro, tinha umas cadeias de lojas, tudo... terra arrasada. Essas lojas fecharam e ela vai vender online também, então ela vai ficar com os dois mercados. Vai tomando espaço, né? É um momento de consolidação quando tem uma crise. Vale, via, qual seria a terceira empresa de outro segmento? Rising. Então, a gente está falando aqui de combustíveis, né? E aí, é uma forma de olhar Brasil, né? Quando você olha para a Bolsa Brasil, nossa Bolsa é muito composta por financeiros e commodities. Mas quando você olha para a Rising, você está falando de biocombustíveis. E commodities tem muito petróleo e minério, né? Antes. Antes. Exato. Agora tem... E aí, quando você olha a produção de extração de minério, extração de petróleo, né? Ou a utilização, ela não é verde, não é um negócio ruim. E hoje a gente vive no mundo uma onda... ESG. ESG. Green. Tudo é reutilizável, reciclável. Quando a gente fala de combustíveis, a gente vê uma onda dessa no mundo, né? Então, desde o começo da cadeia, né? O downsize de diminuição de tamanho dos motores de carro, né? Tudo eficiente. E a utilização de combustíveis renováveis. E quando a gente fala da Rising, né? É exatamente isso. Ela se coloca muito bem nisso. Ela consegue se vender, né? Porque no mercado, tão importante quanto ter um business rentável e atrativo, também é importante conseguir se vender. Sim, que o mercado cumpre que é isso, né? Que o mercado... E às vezes o mercado compra até o contrário, né? O cara que é poluidor... O fabricante de cigarro é green. O mercado comprar, comprou. Comprou. Agora, eu tenho a Rising ou Raizen, né? Como a pessoa quer chamar. Se você investiu, você chama como quiser, né? Exato. Eu tenho, entrei no IPO, aí caiu, eu comprei mais um pouco. Exatamente por isso. Porque biocombustível, eu acho que é uma tendência, né? A gente vai ter uma substituição de uma energia mais limpa e ele pode servir para tudo. E também por essa questão do ESG, de ter um pouquinho disso na minha carteira. Porque muitos fundos, aí é que o pessoal tem que entender. Muitos fundos de fora que podem olhar para o Brasil ano que vem, se o cenário melhorar, eles têm que ter um pouco de ESG na carteira. E a gente não tem... Ah, vamos listar aqui 25 ações ESG. Não tem. Não tem. Então, é isso que eu estou olhando. É, e a Raizen é exatamente isso. E o ponto é o investidor estrangeiro, né? Porque teve uma demanda muito forte no IPO. E a hora que o Brasil hoje não está hot, né? A gente está num momento... Ah, os emergentes estão ok. Brasil não está hot, mercado está meio tenso. A hora que esse ciclo vira, é assim... O que é Brasil? O cara vai olhar e vai falar, isso aqui é ESG, energia limpa, vai para cima. Então, assim, tem um baita no upside quando você olha para o valuation da empresa. E tem todos esses pontos, né? Que está muito bem colocado aí como renovável, como ESG, o gringo olhando para ela. Então, pode ser uma porrada aí. É, eu busquei uma diversificação na minha carteira, porque é algo muito diferente do que eu tenho, e ESG pensando nisso. Só que aí o pessoal me pergunta, pô, mas você entrou no IPO, caiu, você ficou puto? Não, cara, eu estou nisso para cinco anos. É uma maçã que pode triplicar, dependendo do cenário. É, você entra no IPO, pega uma janela ruim, né? Só pega uma janela ruim. Uma semana ruim, acabou, cara. Acabou, cai tudo, né? Acabou, a gente já viu isso várias vezes. Bom, então, falamos três, certo? Vale, Via Varejo e Raizen. Eu falei que eu ia te pedir só uma a mais, tá? Só que tem uma coisa. Eu vou falar sobre outra aqui, eu vou pedir um favor para vocês. Coloquem nos comentários o nome dessa ação que eu vou falar, que aí ele vai ser obrigado a fazer um relatório dessa ação. Eu não queria falar agora sobre ela, mas já que a gente falou sobre energia limpa, não sei o que, renovável, vamos deixar um outro vídeo para falar da WEG, cara? Vamos, vou falar. Porque eu acho que ela viveu um hype. Aí depois o mercado abandonou. E ela também é uma empresa dessas, tipo a Raizen, né? Sim. O mercado pode olhar como o SG. Então, depois, escreva um WEG aqui que ele vai ser obrigado a me dar um relatório da WEG. Agora, a quarta empresa que eu queria falar, que é de um outro segmento, que ninguém aguenta mais, mas vai acontecer o evento agora, é o Itaú. Porque vai acontecer finalmente a cisão da XP, vamos ganhar BDR e tal. Aí tem gente falando que está caro, tem gente falando que está barato. E eu estou pensando em dar uma aumentada na minha posição de Itaú para ganhar a ideia da XP. E eu não acredito que vai sair todo esse valor. O que você está achando? Porque, só para deixar registrado aqui, eu acho que depois que acontecer essa cisão, o Itaú vai entrar forte no mercado financeiro. Também acho. Mercado financeiro que eu digo de... Do mercado de investimento. Fala. O que você acha do Itaú? Eu gosto muito dos bancos tradicionais, eu falo muito dos bancos tradicionais, e eu acho que vai ser um baita de um deal, porque vai expletar valor. Então, assim, o que, teoricamente, quanto vai gerar? Por volta dos 16%, vai? De valor, lógico, que tem um ajuste, não vai ser gerado todo esse valor, mas eu acho que vai ser uma porrada aí. Eu acho que tem um ganho. Não vai ser só, você não vai ter só o Itaú e a XP. Você vai ter Itaú, a XP e mais 8%, 10% aí de geração de valor que vai acontecer na XS. E o investidor, por exemplo, quem tem Itaú, quem resolver, vai pegar duas ações boas para o ano que vem. Exatamente. Tipo, você vai ficar com o Itaú, que vai avançar no mercado financeiro, e com a XP, que vai virar um grande banco, tá? Porque está investindo em pessoas jurídicas já, tudo. Então, eu acho que a pessoa vai ficar... São dois negócios. Uma, a XP é um grande growth, né? Que cresce muito, consegue entregar ali e é rentável. O Itaú, que é rentável, mas que está naquele momento onde o mercado acha que os bancos vão acabar e estão de graça. Acabou, o banco acabou, né? Banco acabou. Há 500 anos os caras estão ganhando dinheiro, agora acabou. É, agora acabou. Conseguiu expulsar todos os bancos gringos daqui, são os melhores empresários. Agora acabou. Não, não acabou, de jeito nenhum. E esse movimento, eles já estão montando os escritórios deles de investimento. Eu estou vendo o movimento. Tem o I, também tem E. Está tudo assim, devagarinho. E a XP também está abrindo escritório, PJ. Então, eu acho que depois dessa cisão, os dois vão ter muito apetite. Então, cara, vamos para o mercado. Vamos explodir, eu acho que sim. Vamos explodir, vamos explodir. Então, para a gente arrematar aqui, fechar tudo direitinho. Vale, via varejo, potencial. Ryzen também com o lado ESG. WEG, se a galera deixar nos comentários aqui, você me garante. Sim. Um relator mês que vem para o pessoal. Itaú, uma oportunidade da gente comprar duas coisas em uma só. E ter uma geração de valor com esse split. É isso, galera. Então, não esqueçam, me deixem aqui nos comentários o que vocês estão querendo de ação. Eu prefiro que você... Esquece o que você está querendo. Escreva a WEG aqui para ele me fazer um relatório. E domingo que vem eu vou sortear esse que é o melhor livro de todos. Mais um caderno do canal. Mais uma garrafinha. Rafa, muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto